Olá, seja bem-vindo ao 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de administração. Em nome do Uni Salesiano, agradeço a sua participação nesse evento tão relevante na atualidade. Olá, tudo bem? Eu sou o professor André Grácia, do Instituto Federal de Birigui, e é uma honra enorme participar do 2º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Uni Salesiano. Eu sou formado em administração, sou pós-graduado em gestão de negócios, finanças e economia, MBA em comércio exterior e o meu maior título, mestre em engenharia de produção. E hoje eu vou falar com vocês sobre sistemas de gestão. Você é empresário, você que quer empreender, sobre sistemas de gestão. Afinal de contas, o que é um sistema de gestão? Sistema de gestão nada mais é que um software que permite os gestores, os gerentes da empresa, o dono da empresa, a poder gerenciar melhor as diferentes tarefas e processos que acontecem simultaneamente na sua empresa. Então, você vai ter ali um software que vai te auxiliar no controle da sua produção, vai te auxiliar no controle e no gerenciamento de suas vendas, no controle e gerenciamento dos estoques, do financeiro. Enfim, é um software que vai te auxiliar no processo, no fornecimento de dados, de informações, para que você possa ter aí da melhor forma possível a tomada de decisão da sua empresa. Então, nós podemos também dizer que é uma plataforma inteligente e que automatiza vários processos operacionais, vários processos repetitivos que muitas vezes são feitos de maneira manual e ele conecta os vários departamentos da empresa. Então, um sistema de gestão nada mais é que um software, um programa de computador que vai te auxiliar nesse processo de gerenciar a sua empresa. Então, novamente, reforçando a função dele, a função dele, pessoal, pode variar bastante de acordo com o tamanho da sua empresa, de acordo com o segmento da sua empresa, se a sua empresa é um comércio, se a sua empresa é uma indústria, se a sua empresa é uma indústria, se a sua empresa é uma indústria, se a sua empresa comercializa fisicamente, ou melhor, com vendedores físicos, ou se ela comercializa em plataformas digitais, o comércio eletrônico, ou se a sua empresa é uma prestadora de serviço, ou se ela é um pouco de tudo isso, tudo junto e misturado. Então, a função vai depender bastante de qual é o objetivo que você tem com relação ao sistema gerencial, ao seu software de gestão, o quão, quais e o quanto de informação de detalhe você quer. Mas, algumas funções que ele vai auxiliar, por exemplo, quando a gente vai para a parte financeira, é o controle financeiro, seu contas a pagar, seu contas a receber, a sua inadimplência, o fluxo de caixa, o controle das contas bancárias, conciliações bancárias, né? Porque a maior parte da movimentação acontece lá na conta bancária, lá no banco. Então, você concilia ele junto com o teu sistema, ou seja, você vai ter cadastrado suas contas bancárias dentro desse sistema, dentro deste software, e a sua conta bancária dentro do software tem que refletir a sua conta do banco, né? Então, ele vai te auxiliar nesse processo de conferência, de controle, de conciliações. Se a sua empresa, ela também movimenta estoque, seja estoque de matéria-prima, seja estoque de produto acabado, ou os dois juntos, o sistema também auxilia no controle de estoque, né? Então, ele vai te auxiliar, te informando sua média de consumo, o teu custo das suas matérias-primas ou do seu produto acabado, ele vai te dar a margem de contribuição de cada produto, enfim, ele tem um leque de informações estritamente grande para te auxiliar com relação a controle de estoque. Ponto de pedido, dependendo do tamanho da sua empresa, dependendo da sofisticação do teu sistema, ele pode, inclusive, fazer pedidos de compra de forma automatizada, ou com muito pouco processo manual, muito pouco processo, muita pouca intervenção humana nesse processo. Então, ele vai acabar te auxiliando na gestão de compras, né? De acordo com o tamanho do seu estoque, de acordo com a sua média de consumo, que ela pode ser dinâmica, em determinadas épocas do ano você tem um volume maior de movimentação do seu estoque, em determinadas épocas do ano você tem um volume menor de movimentação de estoque, isso vai diretamente influenciar no tamanho e na frequência das suas compras. Então, ele também te auxilia com relação a isso. A automação de tarefas, tarefas rotineiras, tarefas repetitivas, como, por exemplo, faturamento. Então, o faturamento, às vezes, necessita de uma intervenção humana, de um operador, dependendo da sofisticação do teu sistema, dependendo do tamanho da sua empresa, você pode eliminar mais da metade, às vezes, essa intervenção humana. Então, o produto, o pedido vem, estando tudo validado pelo sistema, de acordo com informações que a gente parametriza nele. Vamos falar mais para frente sobre isso. Se tiver tudo ok, o sistema já emite a nota fiscal, o faturamento, já faz tudo de forma automatizada. Então, isso também acaba auxiliando bastante. processos administrativos, fechamento de folha de pagamento, ele pode fazer isso de forma bem automatizada, o que vai acabar fazendo com que você tenha muitos benefícios. Vai também te auxiliar no gerenciamento de clientes. Então, alguns sistemas de gestão, você tem ali um sistema de gestão de clientes, onde você pode determinar algumas campanhas, algumas ações comerciais, filtrar grupos de clientes para você poder ser mais proativo com relação às suas vendas e não reativo à procura do cliente pela sua empresa, pelos seus produtos. mantendo o histórico do cliente, mantendo uma série de informações a respeito do cliente que você possa usar de maneira estratégica para tentar alavancar as suas vendas. Então, isso é bastante interessante. Quais os tipos de sistema de gestão que existem? Então, a gente vai ver basicamente três tipos de sistemas de gestão. E existem muitos módulos que eu vou falar logo na sequência, que às vezes você não pega o sistema por completo, você pega um módulo do sistema. Então, os principais sistemas de gestão são os sistemas conhecidos como sistemas ERP, que é o Planejamento de Recursos da Empresa. Então, os sistemas ERP são sistemas bastante robustos, onde ele vai envolver várias áreas da empresa. Depois nós temos um sistema de gestão que é extremamente, estritamente comercial, que são os sistemas CRM, que é o sistema que gerencia o relacionamento com os clientes. Então, basicamente, é um sistema voltado única e exclusivamente para vendas, onde a gente tem informações, toda uma infraestrutura de informações e relatórios que vai nos auxiliar com relação a cuidar do cliente, a traçar ações estratégicas, pensando no cliente, no perfil de cada cliente, na necessidade dele. E aí o sistema vai nos alimentar com informações para que nós possamos tomar decisões. E, por fim, o BPM, que é uma gestão de processos, processos de negócios. Então, você pode montar aí um workflow, um fluxo de processos do seu financeiro, do seu setor de compras. Enfim, todos os setores da empresa possuem processos. Você pode desenhar esses processos, você pode imputar todas essas informações em um software de gerenciamento de processos. E aí você ter o levantamento de informações a respeito dos processos. Os processos que são mais morosos, os que são mais rápidos. E aí você também tem aí uma gama de informações para tomar decisões. Quais processos necessitam de melhoria mais urgente, quais processos estão se apresentando ali não tão satisfatórios para que você possa, então, pegar uma equipe interdisciplinar e tentar trabalhar e melhorar aquele processo para que, então, você tenha uma melhor eficiência não só nas tarefas, mas também isso vai impactar na redução de custos de uma forma geral na empresa. Vamos falar um pouquinho só do módulo do ERP. O módulo ERP, pessoal, é igual eu falei para vocês, o ERP é um software bastante robusto, mas ele é bastante robusto mesmo. Então, dentro dele, a gente vai ter o CRM lá dentro, a gente vai ter ali engenharia que vai cuidar da parte de produtos, ficha técnica de produto, vai dentro da ficha técnica os materiais, tempo de processo, cada etapa do processo de fabricação de um produto, enfim, tudo relacionado ao produto. A questão de vendas, módulo de faturamento, onde você vai ter ali emissão de notas fiscais, emissão de duplicatas, enfim, uma série de funções dentro do módulo de faturamento. Você tem ali também o controle de produção, então você vai ter um módulo de PCP ali dentro, onde você vai programar a sua produção, você vai verificar a sua capacidade produtiva, a programação da produção, onde o sistema vai te responder, quando que você consegue entregar aquele pedido, de acordo com a sua capacidade, com todas as informações que foram ali imputadas dentro do sistema. O módulo de MRP, que é um módulo de planejamento de recursos materiais. Então, toda vez que você tem lá uma programação da sua produção, o sistema vai verificar quanto, então vai caindo pedidos de venda, ele vai verificar quanto de produto você vai precisar para produzir aqueles pedidos de venda que você está tendo, quanto de mercadoria tem no estoque, quanto você vai precisar para fabricar os pedidos que estão entrando, quanto tempo demora para o fornecedor de cada matéria-prima daquela te fornecer a mercadoria, e aí ele vai planejar e falar para você, em determinada data você precisa comprar esse material, em determinada data você precisa comprar esse material, em determinada data você precisa comprar esse material. Então, ele vai fazer o planejamento dos materiais que você precisa comprar de acordo com os pedidos que vão caindo. Para uma empresa que tem pouquíssimos itens, pessoal, talvez isso não seja, nossa, fundamental, mas você imagina isso para um supermercado que tem um monte de produtos, para uma indústria grande que tem aí uma gama enorme de SKUs, de matérias-primas, como é que o cara vai fazer todo esse processo, esse levantamento, sem o auxílio de um software para fazer isso. A gestão do estoque, então também o controle do estoque, tanto de material acabado quanto de matéria-prima, e o estoque é um dos pontos cruciais aí numa empresa, porque através do estoque, seja ele obsoleto, seja ele o mau gerenciamento do estoque, o mau controle do estoque, pode acarretar em grandes perdas para as empresas, um custo muito elevado. O setor de compras, então ele vai te dar parâmetros do que você precisa comprar, vai manter ali históricos de preços anteriores que você fez, alguns sistemas de compras possuem cotações, onde a empresa dispara uma cotação para os fornecedores cadastrados, os fornecedores retornam isso, e de maneira automatizada, o próprio sistema pode filtrar essas informações e montar o pedido de acordo com parâmetros que você determina, ou, olha, eu quero comprar o produto, o menor preço de produto de cada fornecedor. Deixa eu tentar dar um exemplo mais prático, por exemplo, farmácia. Então, farmácia tem um, nossa, produtos tem SKUs para caramba, então tem vários produtos. Aí o comprador, ele tem lá uma relação de 300 itens para comprar. Ele dispara para todos os distribuidores que fornecem para ele, os distribuidores vão retornar as suas cotações, e o sistema pode separar o pedido olhando qual é os produtos que têm o menor preço de cada fornecedor, e aí ele dispara o pedido firme para cada distribuidor, levando em consideração apenas os produtos de menor valor de cada fornecedor. Então, assim, é um sistema que facilita e facilita muito. De novo, depende o tamanho da sua empresa, isso vai fazer necessário, isso vai fazer sentido. Custos. Então, custos também é um ponto bastante crucial nas empresas, principalmente nas grandes, onde você quer fazer uma apuração mais refinada dos seus custos para você ter um preço de venda mais adequado para a sua realidade. Então, sistemas, softwares ERPs que possuem o módulo de custos, você consegue ali definir qual é o critério de custeio que você vai colocar. Então, você pode ter ali um custeio ABC, você pode ter por processo. Então, você vai definir qual é a forma que você quer apurar os custos e, de acordo com a sua movimentação, a sua rotina diária, a entrada de informações que você dá com relação à sua folha de pagamento, com relação às matérias-primas, aos rateios de energia, aos rateios das despesas fixas, o sistema vai te dar o custo bem detalhado de cada produto. Dessa forma, fica melhor para a empresa tomar decisão quanto à precificação dos seus produtos, a ações promocionais, ao quanto eu posso chegar no preço desse produto caso um concorrente resolva fazer uma ação mais agressiva de venda. Aí você fala assim, nossa, esse meu concorrente deve estar maluco. E aí você olha para o teu custo e você consegue olhar se você consegue ou não tentar, caso seja da sua necessidade, também fazer uma ação para combater aquela ação do seu concorrente sem colocar em risco a lucratividade ou o resultado da sua empresa. A questão financeira, controle de contas a pagar, de contas a receber, análise de crédito, o cliente quer fazer uma compra a prazo, quanto você já comprometeu a sua empresa? Quanto a sua empresa já tem de valores em aberto com aquele cliente? Vale a pena deixar? Qual o histórico de atraso dele com a gente? Então é algo assim que facilita, auxilia muito o processo de tomada de decisão. ESPED, que é o processamento digital das informações voltado mais para a contabilidade. Então a empresa tem algumas obrigações com o fisco e aí esse módulo ESPED ele auxilia a empresa na transmissão dessas informações. Entre outros, o módulo contábil, o módulo de RH, enfim, é um sistema bastante, bastante robusto que auxilia as empresas no processo de tomada de decisão. O segundo é o CRM, o Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com Clientes, que ele também vai ajudar a empresa a gerenciar. Então tem quatro tipos aí, o analítico, operacional, o colaborativo ou estratégico que envolve tudo. Então ali você tem as questões de marketing, onde você pode projetar, desenvolver, executar campanhas, acompanhar o resultado que você espera dessas campanhas, definir o seu público-alvo, disparar mailing list ou material promocional para esse pessoal. A questão de vendas, acompanhar, prospecção, além da prospecção, o fechamento, a eficiência no fechamento de pedidos. Enfim, são várias situações aí que envolvem a questão de vendas. Gerenciar os atendimentos, gerenciar os vendedores, enfim, tem uma série de coisas bastante interessantes também no CRM. E o BPM, que é a gestão de processos de negócios, a gestão de processos de negócios, cujo principal objetivo aqui é sistematizar processos organizacionais, coletando e organizando as informações. Dentro disso, tentando visualizar o fluxo do processo de trabalho, seja ele trabalho administrativo, seja ele uma rotina de produção, seja ele uma rotina logística, de expedição, enfim, não importa o processo. Se existe um processo, dá para ser mapeado. Se dá para ser mapeado, dá para ser gerenciado. E aí você passa a ter, então, indicadores de performance do seu processo, ou de cada processo da sua empresa. E dessa forma você consegue analisar possíveis oportunidades de melhoria. Então, esses são os três, assim, principais sistemas de gestão. Aí, uma das perguntas é, quando a minha empresa vai precisar de um sistema de gestão? Se a empresa conseguir, pessoal, já começar com um sistema de gestão, é legal, é bacana, não precisa ser um sistema tão robusto. Mas ele é fundamental a partir do momento que uma empresa passa a ter vários funcionários exercendo várias atividades. Não que todos vão fazer de tudo, não é isso? Onde a empresa tenha funcionários e esses funcionários vão exercer atividades variadas. E aí, você precisa ter necessidade de controlar o que cada um está fazendo e ter ali também parâmetros para que as pessoas não façam coisas que não sejam apropriadas para a empresa. Então, você coloca travas, mecanismos de travas na empresa. Por exemplo, é o vendedor vender para um cliente que está inadimplente, por exemplo. Então, o sistema de crédito vai fazer uma análise e vai bloquear isso. Ele não vai aprovar aquele pedido. Aquele pedido vai parar num filtro e vai precisar da intervenção humana. Então, vai precisar da intervenção de alguém para aprovar aquele pedido e ele ser encaminhado para o faturamento, produção, seja lá o que for, ou seja, dar continuidade no processo ou alguém vai lá e vai recusar porque o cliente já está em dívida, está dando trabalho para receber. Enfim, e a gente não vai, então, perder tempo com esse cliente. Vamos acelerar outros pedidos. Então, quando você passa a ter ali funcionários para controlar o financeiro, para controlar o estoque, se está saindo certo, se não está saindo, enfim, várias pessoas fazendo atividades das mais variadas possíveis dentro da empresa, em todos os setores da empresa, produção, expedição, compras, faturamento, enfim. Então, aí, isso se faz necessário para que você tenha informações, informações de qualidade e isso vai trazer mais tranquilidade para você. Porque quando você não tem isso de forma estruturada e segura, a ansiedade vai começar a tomar conta de você. E aí você vai começar a se preocupar, você é empreendedor, você é gestor, você vai começar a tirar o foco daquilo que é importante. para cuidar daquilo que é operacional. Então, um sistema se faz necessário a partir desse momento. Quais as vantagens que a gente tem utilizando um sistema de gestão? A primeira delas é assim, você tem de forma global uma economia de recursos. Então, de forma global, apesar de você ter que pagar um sistema de gestão, de uma forma global ele vai melhorar a sua eficiência. Quando você melhora a eficiência, você tem aí reduções em termos gerais de custos. ele vai ajudar a evitar retrabalhos, ele vai reduzir falhas no processo. Porque um sistema, ele tem toda uma modelagem e segue um fluxo, a informação segue um fluxo dentro do software. Então, você vai ter as etapas e ele não vai pular etapas. É porque existem validações. Então, ele acaba ajudando a evitar retrabalhos. As pessoas tentarem pular etapas e proporcionam uma maior segurança para as empresas. Ele vai também eliminar rotinas manuais. Existe a possibilidade de você automatizar isso com um sistema. Dessa forma, o fluxo de informação fica bastante otimizado e você ganha tempo, você ganha agilidade. E isso, novamente, ajuda a minimizar custos. Você também terá que padronizar processos. Então, você vai ter que padronizar processos, porque o sistema, ele segue um fluxo de informação. A informação segue etapas. Então, o pedido entra na empresa, ele passa por uma validação pela área de crédito, tudo de forma automatizada, liberado, ele vai para a produção, então ele vai entrar no PCP. Enfim, tem o fluxo a seguir. Então, você não consegue eliminar etapas desse fluxo, a não ser que você veja uma oportunidade de melhoria e peça adaptação ao sistema. Mas, o sistema estando funcionando, ele segue um fluxo, ele segue uma estrutura. Dessa forma, você tem uma melhor qualidade de dados, uma melhor qualidade de informações e também você passa a ter dados mais confiáveis. Você passa a ter dados mais confiáveis. Se você tem uma planilha onde você tem tudo isso, alguém vai lá, digita um número, digita uma fórmula, erra alguma coisa, você passa a não confiar mais naquela planilha. Da mesma forma que quando você tem uma entrada manual de sistema com muitas informações, a chance de você ter um erro é grande. Através de um sistema onde boa parte das rotinas são feitas de forma automatizadas, essa confiança, essa tranquilidade que a informação ali é mais fidedigna, traz aí uma melhoria nas informações. Bom, como que eu devo escolher um sistema de gestão para a minha empresa? O que eu devo escolher? Como eu devo escolher? Aí, pessoal, o que acontece? Eu tenho que entender o seguinte, qual é o tamanho da minha empresa? Qual é o tamanho da minha empresa? Qual é a minha necessidade? Eu vou precisar de todos os módulos? O RH da minha empresa é feito no escritório de contabilidade, ele é terceirizado, então eu não vou precisar do módulo de RH. Talvez eu precise apenas, se eu precisar do módulo, só alguma coisa para fazer ali os apontamentos de folha de pagamento, mas eu não preciso gerar a folha de pagamento. A minha empresa é um comércio, então eu não preciso do módulo de produção. Então vai depender muito do tamanho da sua empresa, do que você espera de um sistema, a maioria das pessoas entram pelo financeiro, pega só o módulo financeiro e trabalha só com o financeiro. Então vai depender muito, muito do tamanho da sua empresa, do ramo de atividade da sua empresa e dos seus objetivos com relação à necessidade de informações. Porque você pode contratar um sistema completo, um ERP completo, ou você pode contratar apenas módulos que são do seu interesse, da sua necessidade. Uma coisa que é legal, analisar a praticidade do sistema. Então é muito comum a gente ver as pessoas olhando para um sistema de comércio e não olham a praticidade, por exemplo, da frente de caixa. O que é isso? Quando você vai no comércio fazer uma compra e você escolhe o produto e vai no caixa fazer o pagamento, a tela do caixa tem que ser a mais simples e ágil possível. Onde ele vai fazer o recebimento, o registro daquelas informações, fazer o troco, passar o cartão, enfim. Se alguém vier fazer alguma devolução, tem um processo muito ágil ali. E existe toda uma estrutura de gestão, relatórios de gestão, que é um outro módulo, é uma outra faceta do sistema. Onde a pessoa que está lá no escritório, ela vai puxar o contas a pagar, o contas a receber, vai fazer a conciliação bancária, enfim. Essa tela dessa pessoa não tem nada a ver com a tela da frente de caixa. Então você tem que analisar o lado prático, o lado prático do software. Então, de novo, vai depender muito da característica da sua empresa. Então você tem que ver a sua necessidade. Ah, eu tenho atendimento ao público. Você tem que ter ali uma frente de caixa ali bem ágil. Na retaguarda, ou seja, funções administrativas, você tem que ter uma praticidade, mas você precisa ter as informações que você necessita para tomar decisão de forma prática. Então você precisa analisar a aderência do seu sistema. A forma como você trabalha, o sistema te atende? Porque você vai pegar o sistema, o software, de uma empresa. Essa empresa, ela modelou isso de alguma forma. Então existe uma modelagem ali, uma integração de informações entre vários módulos. Legal. A forma como eu trabalho, o que a empresa A me oferece, é a melhor saída? O software que a empresa B me oferece, é a melhor saída? É o que tem uma dinâmica de funcionamento mais próximo dos meus processos? Porque senão eu também vou ter que mudar alguns processos operacionais meus para me adequar ao software que eu estou adquirindo. Então eu preciso analisar a praticidade do software, a facilidade com que eu possa manusear ele. E eu preciso olhar a aderência dele. Se ele tem as informações ou a forma dele é a forma mais adequada para a minha necessidade. Lembrando que raramente você vai ter algo que se encaixe perfeitamente no seu modo de trabalhar. Muitas vezes você vai ter que fazer uma alteração num processo ou outro para você poder usar melhor o sistema. Outro ponto interessante é escolher uma relação custo-benefício. Quanto que eu vou pagar por esse software? Qual é o valor da mensalidade que eu vou pagar dele? Quais são os benefícios esperados que esse software vai me trazer? Quais informações ele vai me trazer? E aí eu vou analisar a melhor relação custo-benefício. Qual é o valor do setup, da implantação que essa empresa vai me cobrar? Então normalmente cobra-se um valor pela implantação e cobra-se uma mensalidade por manutenções. dentro desses valores eu tenho limitações de usuários, não tenho limitações de usuário. Para mim é importante ou interessante não ter limitações de usuário porque a minha empresa tem bastante gente. Ou é independente porque a minha empresa tem poucos funcionários. Enfim, qual a melhor relação de custo-benefício dentre aqueles benefícios que a empresa, aqueles serviços que a empresa de software vai te oferecer. A segurança de informação. Importante checar, cheque, cheque a segurança das informações. Sistemas de segurança, né, para tentar blindar aí a invasão de um hacker. Então, como é que é a proteção do banco de dados, o que a empresa de software oferece, o que ela sugere. Porque aqui talvez normalmente você vai precisar contratar uma outra prestadora de serviço, um provedor, uma empresa onde você vai poder armazenar seus dados em uma nuvem, ou você vai fazer um servidor dentro da sua empresa. Enfim, né, analisar e avaliar as questões relativas à implantação. E uma das coisas, uma das coisas importantíssimas é, analise a forma que a empresa que está te vendendo o software, como é o sistema dela de implantação e como é o suporte desta empresa. E, pessoal, pesquisem em empresas já clientes essa informação do suporte. Porque o suporte, ele vai ser fundamental em vários momentos. A hora que o sistema trava, a hora que ele perde comunicação, enfim, são várias, poderia citar aqui, inúmeras situações onde você vai precisar do suporte, cadastrar um novo usuário, liberar acesso, fazer isso, fazer aquilo. E você tem dúvidas e você precisa falar com alguém para alguém te orientar. A mesma coisa na implantação, né, então tem implantações que o pessoal fala assim, essa é uma autoimplantação, a gente libera o acesso para você e você faz tudo sozinho. Não é bem assim, né, porque você vai ter ali que configurar plano de contas, você vai ter que configurar as contas bancárias, cadastrar as fichas técnicas de produtos. Então, cuidado, né, de novo, você tem que olhar a aderência, o que você precisa. Se o que você precisa, porque sua empresa é média grande, é um pouco mais robusto, você precisa procurar empresas que vão ter ali uma pessoa junto com você por um determinado período no processo de implantação. Se você já tem um sistema e vai migrar para outro, é toda a migração de dados, fazer testes, base testes, enfim. Existem aí várias e vários detalhes com relação ao processo de implantação e ao suporte. Porque uma vez instalado, uma vez você colocou o programa para rodar, você depende do suporte das empresas. Então, avalie como é o suporte de cada uma delas. E o suporte, ele é algo assim fundamental. Existem algumas ferramentas, não são software de gestão, pessoal, não são software de gestão. São ferramentas, são ferramentas para visualização de dados. Então, está bastante em voga agora nesse momento a questão dos BIs, os Business Intelligence, os Dashboards via uma API ou via Excel ou via qualquer APP, entre outras ferramentas que vão nos dar gráficos, vão nos dar indicadores, vão mostrar para nós o rumo que a nossa empresa está caminhando. Mas esses são sistemas de visualização de dados. Você vai ter que extrair os dados do banco de dados do seu sistema ERP, do seu software de gestão. E aí você vai montar, através dessas informações, desses dados, os gráficos, os indicadores, enfim, várias situações aí. Existem sistemas ERPs que já possuem módulos de BI ou de outra forma de visualização de relatórios, já com indicadores para as empresas poderem ali fazer o seu processo de tomada de decisão, baseado nas informações contidas nos seus sistemas. E aí, pessoal, para a gente já caminhar para o fim aqui, algumas dicas, algumas dicas. Analise sempre mais de uma alternativa de sistema. Ah, eu quero implantar um sistema na minha empresa. Ah, o sistema da minha empresa não me atende mais, eu quero mudar de sistema. Analise sempre mais de uma alternativa. Verifique, verifique como essa empresa atende. Verifique alguns clientes que ela já tenha, entre em contato com esses clientes. Pergunte para eles os benefícios, mas também pergunte os problemas que podem acontecer, ou os problemas que aconteceram durante a implantação. Perguntem sobre o suporte desta empresa. Isso é muito importante. Se você já tem um sistema e você vai migrar para outro sistema, entenda bem como funciona a implantação, a migração de dados do sistema atual que você tem para o novo sistema que você está adquirindo. Porque dados poderão se perder, informações poderão se perder, enfim, existe uma série de cuidados aí para você não ter surpresas desagradáveis ou perda de informações durante este processo. Talvez a dica mais valiosa, dê atenção ao processo de parametrização do sistema. É um processo que é demorado, é um processo que é um pouco chato, mas é um processo que é fundamental para você ter travas de segurança, para você ter processos automatizados com segurança. O que são esses parâmetros? Esses parâmetros, por exemplo, na questão tributária, quais são os tributos que incidem na minha empresa? Você vai parametrizar produto por produto, NCM por NCM. Com relação ao controle de estoque, qual é o nível de estoque que você quer deixar ter? Você quer um estoque de segurança? Você não quer, você parametriza isso. Então você coloca os parâmetros. O sistema bateu naquele parâmetro, ele vai acionar aquilo para o qual ele foi feito. Então, análise de crédito, quanto de crédito, quanto de risco eu vou ter com cada cliente, sinais de alerta, enfim, parâmetro pessoal. É uma das coisas mais fundamentais que existem no sistema. Porque se você não colocar parâmetro, ele vai fazer de tudo. Ele vai fazer de tudo sem limites. Então, parametrizar o sistema é fundamental. Dá liberdade para os funcionários. Os funcionários precisam ter uma certa autonomia. Mas é até onde você vai. Aonde você tem ali o operador, um supervisor, um gerente. Qual é a autonomia que o operador vai ter? Qual é a autonomia que o coordenador daquele operador vai ter? Então você vai parametrizando aquilo que ele poderá fazer. E ele não vai conseguir fazer nada fora do parâmetro. Então é isso que vai te dar tranquilidade e segurança dentro de um sistema. É a parametrização dele. E por fim, teste antes. Não queima a largada. Não sai queimando a largada. Teste antes. Vai implantar, vai isso, vai fazer não sei o que. Então você roda uma base teste. Vê os problemas que estão dando. Faça os testes mais extremos possíveis. Colocando ali algumas coisas para testar os parâmetros que foram configurados no seu sistema. Configurados no seu sistema. E aí então você roda ele no ambiente produção. E aí você passa a ter uma ferramenta que vai auxiliar e muito, e muito no processo. No processo de tomada de decisão, no processo de controle, no processo de melhoria contínua. Enfim, trabalhar com informação é muito mais produtivo e eficiente do que trabalhar com pouca informação ou informação que não é confiável. Eu quero aí agradecer ao professor Lorenzetti pelo convite. Foi uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco de conteúdo com vocês. agradeço também ao Unisalesiano Arassatuba e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes. Abraço.